Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje é um vídeo, um vlog, tá? Da minha rotina da sexta-feira Essa aqui é tipo assim, uma missa que a gente reza na toda sexta-feira, gente Brincadeira, tá? Mas é algo que toda sexta-feira eu faço Porque eu gosto de ter a minha tarde livre pra aproveitar, descansar Fazer o que eu quiser, na verdade, tá? Então fica ligadinho e vamos acompanhar a minha rotina de sexta-feira E no final do vídeo, gente, tem uma receitinha maravilhosa Pra você fazer aí na sua casa Não sou muito boa na cozinha não, mas eu arrisquei Então vem comigo Bom, amores, hoje eu vou gravar pra vocês a minha rotina A primeira coisa que eu faço é levantar Vou no banheiro, escovo os dentes, me troco Aí depois eu volto, ó, abrindo as janelas Venho arrumando as camas, tá? Primeiro eu gosto de fazer o que? Arrumar as camas E toda sexta-feira, no caso hoje, né? Eu gosto de trocar a roupa de cama Pra deixar a roupa aí, a cama bem limpinha, gostosa aí pro final de semana Depois que eu faço o que? Vou no meu quarto, troco a roupa de cama Tiro o pó, deixo tudo ok Eu vou no quarto do meio, faço esse mesmo processo Depois eu vou lá pro quarto da minha filha Faço todo o processo de trocar roupa Tirar toalha, tirar pó e deixar tudo ok Feito isso, gente, aí eu desço com a roupa suja E coloco pra lavar, depois eu já tomo o meu café E aí E aí Música Bom, amores, deixei tudo pra cima lá no meu quarto e eu venho agora fazer a manutenção no banheiro. Manutenção é tirar o lixo, trocar o lixo ali, né? E dentro dessa lixeira, gente, eu coloco um pedaço de papel higiênico e um cheirinho aí de capim limão pra ficar um cheirinho bom na lixeira. Aí no vaso eu uso essa candura aqui, é um gel em... é um cloro em gel, desculpa, gente. Lavo ali dentro da privada, dou uma descarga e depois, gente, na pia, pra deixar a pia limpinha, o que que eu faço? Eu pego aqueles lencinhos, ó, umedecidos da Betanin e faço o que? A limpeza aqui em cima, pra deixar tudo bem limpinho. Limpo também ali dentro da cuba da pia, pra ficar bem limpinho aí. Eu lavo meu banheiro, gente, assim, de lavar, jogar água, uma vez por semana só, tá? Não é todos os dias, não. Todos os dias eu faço essa limpezinha que eu tô mostrando aqui pra vocês e uma vez por semana eu dou aquela faxina de jogar água. Tchau. 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 que eu dei lá no meu banheiro, eu tô fazendo nesse banheiro aqui. Bom, gente, agora eu vou descer e colocar essas roupas de cama, banho, tudo pra lavar. E eu vou colocar primeiro umas roupinhas que já tá aqui dentro dessa máquina, que é as roupas nossas. É umas roupinhas coloridas, vou colocar elas pra lavar, depois eu coloco a roupa de cama pra lavar. Enquanto isso daqui fica aí na máquina lavando, batendo, eu vou tomar o meu café e vou subir pra passar o pano no chão, já que eu deixei lá em cima, tudo pra cima, prontinho, apenas pra passar o pano no chão. Vou tomar o meu café e já subo pra limpar lá em cima. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Prontinho, café tomado, tô abastecida, agora ó, vamos limpar o chão Eu uso esse bravo aqui, que é um produto pra laminado, gente, ele ajuda a limpar e dar brilho no piso Eu super indico, é muito bom, tem de várias marcas, tá? Aí agora o negócio é o seguinte, brincadeira, gente, vou passar o pano no chão, em todos os ambientes Antes eu peguei o aspirador e já passei em tudo Eu só não tô mostrando, gente, pra não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Aí eu já tô passando o pano em tudo Depois que eu terminar de passar o pano em todos os ambientes Eu venho colocando tudo no lugar novamente e faço um mini tour mostrando pra vocês Música Bom, gente, olha só, meu quarto já tá todo limpinho Bem organizado, tá com cheirinho tão bom Se vocês pudessem sentir, gente Banheiro aqui, ó, limpinho também Limpei o chão, limpei tudo, né? Ó, tá essa baguncinha aqui, gente Porque semana que vem Agora, primeira semana de fevereiro O pessoal da ANC vem instalar meu móvel aqui em cima, ó Aqui embaixo já tem Aí essas coisinhas que tá aqui em cima Vai tudo pra dentro do móvel que vai ali Aí aqui, ó, tá tudo bem limpinho Cheirinho tão gostoso Ó Tudo limpinho O corredor, ó Bem limpinho, gente Tirei pó de tudo aqui também, ó Gente, eu troquei os quadros, ó Coloquei isso aqui com toque de rosa Eu adorei Vou mostrar pra vocês aqui o quarto do meio, ó Limpinho e cheiroso, gente Amo essa sensação de limpeza, de bem-estar Olha só, que delícia Tudo bem limpinho Vou mostrar pra vocês agora Quarto da minha pequena Lorena Olha só, gente E eu fiz umas mudancinhas por aqui, olha só A TV dela tava ali no lugar daquele quadro Eu tirei Coloquei a cama aqui Porque a cama, ó, tava assim Bem aqui embaixo, ó E tava ocupando muito espaço Aí eu tirei a cama daqui Coloquei lá Coloquei um quadro ali em cima Ó Coloquei um quadro aqui Esse papel de parede, gente É da Siga em Nove, tá? Lindão, coméia Aí eu coloquei aqui A TV dela A TV dela eu coloquei ali, ó Onde tá aquela parte da mesa Gente, ali em cima não tem jeito de ficar limpo Organizado Porque ela brinca, ela pinta Então eu deixo ela à vontade, ó Ficou desse lado E aqui, olha só como ficou Eu acho que deu super certo aqui A caixa de brinquedo dela Esse armário com livros Uns brinquedinhos, olha só Em cima ficou a prateleira, ó Eu amei esse cantinho aqui, gente Ficou lindo E aqui, ó O banheirinho dela também Já tá todo limpinho Tudo ok Olha só que delícia Daí agora, gente Eu vou descer Pra poder limpar Lá embaixo Agora, deixa eu ver Que horas são aqui no computador Já são 8h40 Daí agora eu vou descer Primeiro O balde tá aqui, ó Tá vendo? Bem na escada Eu vou lavando o pano E passando pra limpar toda a escada Depois eu vou limpar lá embaixo E eu já mostro pra vocês, tá? Amores Acabei de limpar a escada Ó, meu tripé tá aqui Pra mim já gravar a parte de baixo Pra vocês É... Vou dar uma limpadinha aqui Nessa estante Varrer esse tapete Ali, ó Tá a vassoura Tá? Hoje eu não vou aspirar a parte de baixo Eu vou dar uma varridinha Depois passar pano Dar uma organizada aqui Nas almofadas no... Do sofá Aqui também tirar o pó Aqui, ó Vou tirar o pó As plantas eu não vou molhar hoje Porque eu já molhei elas ontem Aqui, gente Olha só Criei um novo cantinho Aqui Coloquei esse espelho lá Da loja Sabolan Aqui nesse cantinho, ó Essa suqueira linda Maravilhosa de acrílico Também lá da Sabolan Olha só que fofa Esses copinhos aqui, ó Da Sabolan 1,99 cada Parece uma tacinha Aí eu vou limpar Toda essa parte aqui Esse cantinho, gente Eu quero criar o meu Cantinho do café Aí essa moldura de espelho aqui, ó Eu vou pintar ela de branco Eu vou gravar um vídeo pra vocês aqui Como que foi o passo a passo De montagem dessa sala Aí depois eu compartilho com vocês, tá Todo o passo a passo De como ela era antes Até ela tá aqui Do jeito que tá hoje Que tem muita gente perguntando Mas vamos voltar ao foco Lembrando pra vocês Agora eu vou varrer todo o chão Passar um paninho E tirar o pó aqui Por cima de todos esses móveis Que estão aqui Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Não vou colocar no canal E vou também E aí E aí Daí eu vou acrescentar um pouco E aí 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 E aí